... sobre o desenvolvimento e implementação de estratégias de segurança nacional. O meu nome é Luca Biancol, eu sou o reitor do Centro para Estudos Estratégicos de África e vou ser o moderador desta sessão. Neste seminário, eu gostaria de começar o nosso programa com algumas breves palavras pela senhora Kate Almcast, que todos têm as biografias, mas vou fazer algumas referências. A Kate tem sido a diretora do Centro desde 2014. Ela teve vários postos de alto nível na Agência para o Desenvolvimento Internacional, tal como administradora para a África e para o Sudão e a Sudão do Sul e a administradora adjunta para a África. A senhora Knopf é graduada pela John Hopkins University. Então, boas-vindas, Kate. Dr. Luca, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos os nossos participantes. Esperamos mais de 80 participantes de vários países do continente. E é um grande prazer dar-vos as boas-vindas a este programa do Africa Center. É um prazer ver alguns colegas que regressam de novo, estiveram noutros programas sobre estratégia. Boas-vindas a todos e a todos os nossos colegas que estão connosco hoje. O centro foi criado para a troca de ideias, oferece programas académicos e está voltado para o reforço e eficácia da responsabilização das instituições africanas em apoio à política dos Estados Unidos em África. Nós criamos a nossa missão proporcionando uma plataforma para o diálogo, estabelecendo parcerias e catalisando soluções estratégicas. Próximo slide. De acordo com isso, procuramos oferecer análises relevantes para os profissionais da área e apresentando, para o que apresenta desafios de segurança. E isso só se consegue, esse diálogo, através de francas trocas de opiniões. Ao termos esse contato com os nossos parceiros africanos, governos e sociedade civil, a nível regional e nacional, nós abordamos os fatores que têm influência sobre segurança. Este tipo de diálogo com a experiência e a análise apresenta uma oportunidade para aprendermos e concretizarmos ações. Neste slide, vemos alguns dos temas que tratamos aqui no Africa Center e temos um link através do qual podem obter mais informações sobre o Africa Center. Próximo slide. Esperemos que estejam, se mantenham em contato connosco mesmo depois de terminar este debate sobre a segurança, estratégias de segurança. Nós fazemos isso através do nosso LinkedIn, no nosso grupo de LinkedIn, com os nossos antigos alunos. Temos vários recursos no nosso website, então espero que mantenham esse contato com os nossos colegas antigos participantes dos cursos. Muito obrigada, mais uma vez. E agora podem tirar os slides. Muito obrigada por estarem conosco neste debate sobre estratégias, desenvolvimento de estratégias da segurança nacional e da segurança nacional e do nosso entendimento será certamente expandido sobre o tema e iremos, o mais importante, catalisar várias soluções, doutor Luca. Kate, muito obrigada. O nosso principal objetivo, como mencionou, é com estes webinars ou seminários, de sermos capazes de criar uma plataforma, mas também de nos conhecermos uns aos outros e para podermos utilizar algumas ferramentas e conceitos para que todos se tornem agentes de mudança no seu respectivo país. Vou começar primeiro por dar uma visão geral deste programa sobre desenvolvimento e implementação de estratégias de segurança nacional em África. Este programa está dividido em três partes ou três rondas com três sessões. O primeiro está centrado na segurança nacional em África, especialmente com os contextos, os conceitos, a justificação e as ações. E hoje falamos sobre o processo de elaboração dessas estratégias de segurança. Na ronda três vamos concentrar-nos na implementação. O principal objetivo deste programa é proporcionar-lhes com uma plataforma, como a Kate disse, com a qual estejamos à vontade para aprendermos com os nossos pares sobre as estratégias de segurança nacional. Esperamos que no final desse programa tenham os conceitos necessários, assim como as ferramentas necessárias para elaborarem estratégias de segurança nacional e alguns métodos para derivar a vontade política. Essas sessões vão ser moderadas nesta sessão plenária. Eu vou ser o moderador e depois vamos ter as discussões de grupo no dia seguinte. As sessões dos grupos de discussão e, se tiverem a oportunidade, podem compartilhar connosco as experiências que têm nos vários países. Para aqueles que não participaram na primeira ronda de reuniões, vou destacar algumas coisas. Aqueles que participaram no tema da implementação das estratégias sobre o lado da estratégia de segurança. O objetivo dessa ronda foi claramente esclarecer alguns conceitos, entender os contextos e também integrar o setor da segurança e as justificações desse processo. E falamos também sobre a caixa de ferramentas ou toolkit para as estratégias da segurança nacional. Falamos também sobre o apoio e o empenho da União Africana e das Nações Unidas para ajudar os Estados a elaborar essas estratégias de segurança nacional. Mas, para aqueles que não estiveram na primeira ronda e vão falar sobre as conclusões. Uma das conclusões foi o entendimento e o diagnóstico do problema, que é um ponto de partida para encontrar soluções. Vemos alguns países no nosso continente que têm uma abordagem de solução dominante, que seguem uma prescrição que muitas vezes não se adapta aos desafios complexos de segurança em África. E porque é necessário, neste caso, uma solução de problemas. Em segundo lugar, o entendimento da segurança. Este conceito é muito importante para esta estratégia. O conceito de segurança é entendido da melhor maneira em termos de segurança humana, porque é um conceito que se centra nas pessoas. A segurança humana adotada pelas Nações Unidas em 2012 define-se como liberdade de receio, as pessoas terem a capacidade de não poder, não recear questões de segurança. E em termos amplos, a comunidade, do ambiente, da segurança política. Quanto à segurança humana, a segurança humana deve ser primordial em relação à segurança do Estado. O conceito de segurança nacional, estratégia, a política, provee uma visão definindo prioridades sobre como proporcionar a segurança. O outro é um plano de ação para a implementação da política de segurança nacional. O que importa não é o nome, mas o conteúdo do documento. Alguns países adotaram primeiro a política, depois desenvolveram a estratégia, combinando ambos em um só documento, que se chama a Estratégia de Segurança Nacional. Mas eu gostaria de frisar um ponto. Temos o que se chama estratégia, diz, papéis brancos, ou estratégias. São estratégias secundárias para abordar ameaças específicas à segurança nacional. E a formulação é orientada pela Estratégia de Segurança Nacional. Terceiro, é importante ter uma estratégia de segurança nacional em África. As Nações Unidas proporcionam uma lista detalhada de motivos para ter uma estratégia, para, por exemplo, forjar um novo contrato social entre os governos e os povos. É uma ferramenta poderosa de segurança nacional para estabelecer boas relações. O desenvolvimento é mais importante do que o documento. O processo proporciona uma base sólida para um diálogo inclusivo sobre como a segurança deveria ser passada para os cidadãos. Há muita evidência que demonstra que um tal processo, o desenvolvimento de uma estratégia nacional de segurança, deixa que quem faz as decisões possam proporcionar uma segurança para os cidadãos. E qual é a situação de segurança em África? A despeito daquela proposta da União Africana para que cada estado desenvolva sua estratégia de segurança nacional através de um processo inclusivo, há uma falta dessas estratégias no continente. A maioria dos países continuam com processos centrados no país. E as abordagens são assim, que é muito orientado por políticas de defesa, que hoje o foco é a segurança do Estado, do regime, e essas estratégias no continente são... A falta é muito... devido à falta de desejo político. Depois surge a pergunta, como podemos desenvolver uma estratégia de segurança nacional? Desde 2017, o Africa Center tem... considerando o conceito de segurança nacional através de programas sub-regionais que abrangem a maioria dos países africanos. Isso tudo culminou numa ferramenta de desenvolvimento de segurança nacional que proporciona sete fases. A primeira fase é a iniciação e planejamento. A segunda é a pré-elaboração, que inclui auditorias e revisão e análise. A terceira fase é a elaboração em si. E depois é conceito e revisão. A quinta é a adoção, aprovação. A sexta fase é a disseminação e comunicação. E a última fase seria a implementação e monitoria. Essas fases seriam o foco da segunda ronda, com a caixa de ferramenta sendo o material principal. O material de leitura será essa caixa de ferramenta que podem utilizar para o nosso... Agora, essa ronda, quero passar para os panelistas. Antes disso, eu gostaria de frisar alguns pontos. Primeiro, essa ronda terá... A segunda ronda... A primeira ronda vai focar-se nas fases uma e duas do processo de desenvolvimento de segurança nacional, cujo foco será planejamento, iniciação e pré-elaboração em termos de análise e avaliação. A segunda fase terá enfoque nas fases duas, segunda e terceira e quarta, que é a revisão e consulta. E a terceira fase, o foco será a fase cinco e seis, que tem a ver com a doação, aprovação, disseminação e comunicação da estratégia de segurança nacional. Para essa sessão, primeira e segunda fase, temos quatro objetivos. Primeiro, compartilhar a ideia sobre o processo de elaboração do documento. Depois, é falar sobre as condições críticas que iniciam o desenvolvimento do processo. Depois, examinaremos umas ações pré-elaboração que são necessárias para iniciar o processo de desenvolvimento de segurança nacional. E, por último, partilhar algumas das lições aprendidas do processo de desenvolvimento de segurança, de um plano de segurança nacional. A discussão durará uns 40 minutos. Depois, isso será seguido por perguntas e respostas, que durará uns 25 minutos. Agora, os nossos panelistas, é um grande prazer apresentar três peritos extraordinários que vão compartilhar as suas experiências específicas e práticas sobre o desenvolvimento de segurança nacional. Eles vão nos ajudar a iniciar o nosso diálogo sobre o desenvolvimento de estratégia de segurança nacional. Já que os senhores têm as suas biografias, eu vou falar, em geral, sobre a sua experiência. Primeiro, o coronel Piaghi, que é um assessor especial ao diretor-geral do Centro Nacional para Estudos Estratégicos e de Estudos Nacional de Senegal. Ele é o diretor do Programa Mestre em ATS. Ele é um profissional de carreira, foi diretor da Divisão de Controle Legislativo para o Ministro das Forças Armadas, participou na elaboração de várias estratégias no Senegal. Ele tem um doutorado em Direito e um mestrado em Estudos de Defesa na Universidade de Londres. Muito obrigado por estar aqui conosco. O segundo panelista, o embaixador Mamadou Becchi, é o assessor de segurança nacional para o presidente da República do Gâmbia. Ele serviu como embaixador em muitos países e serviu como vice-diretor de equipe das Forças Armadas da Gâmbia e o comandante das Forças das Nações Unidas em Serra Leoa recebeu vários prêmios, inclusive medalhas de serviço na República da Gâmbia e como medalha de membro da missão em Serra Leoa. O embaixador também é participante do Fórum dos Assessores para a África Ocidental. Muito obrigado, embaixador, por estar aqui conosco. Depois temos a Farley Chapui, que é perita independente sobre conflito e segurança e revisou a nossa ferramenta, a nossa arquitetura de ferramenta. Ela é especialista no setor de segurança nacional e trabalhou no centro de Genevra, chamado DICAF, um centro conceituado sobre governança. Ela tem um mestrado do Instituto Pós-Graduação de Genevra e um doutorado do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Berlim. Muito obrigado por vossa presença. Deixa eu começar o nosso diálogo, primeiro com o coronel Biag. Biag, eu sei que o senhor tem engajado nesse processo de elaborar estratégias de segurança nacional para Senegal. O senhor poderia compartilhar com os participantes algo sobre como começou o processo, quem o iniciou e por que a liderança é importante em todo esse processo. Se puder também compartilhar com os participantes os primeiros passos que tomaram, inclusive a revisão do setor de segurança, como formaram a comissão e o plano de ação para o desenvolvimento de segurança nacional. Uns cinco ou seis minutos para responder essa pergunta. E boas-vindas. Muito obrigado, doutor. e bom dia a todos os panelistas. A pergunta que o senhor perguntou sobre o processo, posso dizer que, em primeiro lugar, o processo começou após várias tentativas para desenvolver estratégias. e foram várias tentativas no passado. O último foi em 2014 e foi o conceito de segurança nacional e defesa pela parte do Ministério da Defesa. Depois adotamos a arquitetura para a defesa para a segurança de Senegal. E percebemos que havia alguns pontos fracos nesse processo, porque as abordagens eram baseadas puramente em aspectos militares. E para podermos estar em conformidade com os nossos acordos com a França, mas o conceito, o objetivo disso era reformar todas as nossas entidades militares e forças de segurança e defesa para que possamos estar mais em linha com a situação política em Senegal. E a atualização do conceito de defesa levou em conta a globalidade da defesa envolvendo os ministérios, as forças de defesa da nação e também as partes integrantes. Os representantes das forças de segurança, representantes do Ministério da Saúde, da Juventude e vários departamentos. Então, a representação envolveu alguns ministérios, outros ministérios foram completamente ignorados. O conceito de defesa não se trata de um decreto ou de uma lei. Então, o documento que deveria abordar todas as necessidades daqueles que se ocupam da defesa só foi conhecido pelas forças de segurança. Então, o Senegal instituiu várias estratégias setoriais neste contexto. Nós podemos acrescentar outra estratégia às estratégias setoriais. Em 2018, o general Buranjou, que era o chefe de cabinete do presidente, finalmente passou o processo para outra fase. Isso acrescentou uma dimensão a esta redação do documento. Como conselheiro do presidente, ele liderou um processo que desenvolveu a estratégia e que teve a participação de vários participantes. O envolvimento de autoridades ao mais alto nível foi realmente importante. Isso significa que o presidente da República que fez notar a diversidade dos setores, deu orientações para a criação desta estratégia de segurança nacional. Então, a elaboração desta estratégia derivou deste interesse que foi demonstrado pelo presidente e isso deu a nosso Senegal a liderança, proporcionou a liderança para esta estratégia. Muito obrigado, Coronel Biaghi. pode também falar um pouco sobre os passos empreendidos quando começaram a redação da Estratégia de Segurança Nacional. Como eu estava a dizer, o papel do presidente da República foi claro nessa redação da Estratégia de Segurança Nacional e isso foi porque ao ordenar-se a redação para essa estratégia, ele apresentou diretrizes estratégicas e que foram distribuídas a todo o governo, todos os departamentos de governo que participaram na redação dessa Estratégia Nacional. a pessoa responsável pela redação da Estratégia e deu início às várias fases. A primeira fase foi o planeamento da Estratégia. E porquê o planeamento? Porque o planeamento é o elemento central do processo. É importante definir todas as fases do processo para se conseguir dominar ou seguir todos os cronogramas e fazer a integração de vida. Então, temos que mobilizar, tivemos que mobilizar os recursos para que todos pudessem participar com um plano claro. Dentro desse plano, o Senegal começou com um seminário sobre a Estratégia de Segurança Nacional e depois tivemos a participação regional em várias instâncias. E, em seguida, houve a produção dos documentos de conceito. E isso foi realmente obrigatório desde o início, porque essa nota conceptual define os objetivos, a composição de cada parte interessada, de cada comissão, de cada artigo, a cada assunto que necessite de coordenação nessa estratégia. Dentro desta dinâmica, a posição do documento, isto é, a pessoa responsável por esta visão, apresentou-a. tínhamos primeiro os objetivos, agora, tínhamos uma visão que abarcava os interesses e as preocupações de segurança de cada setor, até mesmo das populações mais remotas no país. Depois da redação desta visão, ao mesmo tempo, houve a criação da comissão, também o orçamento e os documentos setoriais e estabelecemos uma referência, um quadro de referência. Dentro desta preparação, foram empreendidas todas essas ações com os vários participantes que foram designados para participar na redação da estratégia de segurança nacional. A segundo nível tivemos a organização. Primeiro, a organização de comitês, de organização, porque na redação estabeleceu-se uma estratégia e a pessoa encarregada estabeleceu comitês constituídos por indivíduos em altos postos que conheciam bem o país e compreendiam bem as questões da segurança e que compreendiam o povo do Senegal. Isso para assegurar que as ordens do chefe de Estado fossem seguidas. E depois o estabelecimento de comissões dos ministérios para servir de organismo de fiscalização e também secretariado. E as tarefas? As tarefas foram distribuídas às várias comissões e fizeram a revisão do seu trabalho, mas isso não foi suficiente. passamos à fase seguinte que foi a de consultas com viagens por todo o país para se compreender quais eram as preocupações das populações para que todos, mesmo aqueles que estivessem na oposição, tivessem conhecimento dessas questões. Isso foi absolutamente necessário porque temos que compreender a população e que ela tem que estar envolvida. O Senegal tem três regiões e cada região tem as suas características específicas e tradições, etc. Então, as populações mais remotas não têm as mesmas preocupações que aquelas dos centros urbanos. e ao falar com as pessoas especialmente nós congelámos então utilizando essa isto é, as pessoas ficavam congeladas, não exprimiam as suas opiniões, mas então fizemos participar várias pessoas, sindicatos, jovens, mulheres, todos os setores da população foram consultados. Depois houve entrevistas com líderes religiosos e pessoal da defesa, etc. Essas foram as fases de planeamento e o Senegal então partiu para a fase da última fase essencialmente reunindo todos esses dados a redação do documento teria que ser aprovada e apresentada ao presidente da república. excelente. Coronel Badi. Então o governo do Senegal designou algumas instituições para seguir essa estratégia. Pode falar sobre as vantagens de haver certas entidades para fazer fiscalização ou coordenação. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Então não se trata apenas de um ministério nós levamos em conta as atividades dos ministérios então recorreu-se ao pessoal militar e civil então esse organismo de supervisão tem abarca todos os departamentos ministeriais e tem todos os tipos de especialização de perícia não tem um papel político o seu papel esse organismo de supervisão é responder às aspirações políticas a nível estratégico tem essa estratégia política não só organizar e monitorizar as coisas mas também avaliar é um tipo de memória para este processo então a permanência dessa organização permite-nos avaliar aquilo que está a acontecer e poderão proporcionar os elementos que vão servir para uma avaliação futura da estratégia excelente agora o último ponto pode compartilhar com os participantes os desafios principais que encontrou nesse processo de elaboração de estratégias de segurança e como agiram na fase de planificação já enfrentámos um determinado número de riscos nesse processo o primeiro foi o ritmo lento das fases preparatórias e em segundo lugar houve um atraso em estabelecer o orçamento e também a disponibilidade dos membros da comissão e também a falta de envolvimento de participação das pessoas que deveriam participar para evitar isso a pessoa responsável estabeleceu uma estratégia para mitigar os riscos primeiro estabeleceu um roteiro um roadmap e depois indicadores de fiscalização ou monitorização e depois analisou-se o orçamento e depois a integração de todas as partes interessadas nesse processo e a pessoa encarregada teve algumas dificuldades já identificadas primeiro o problema foi a mobilização das finanças dos meios financeiros primeiro ele usou o seu próprio orçamento mas chegou ao ponto que isso se tornou incompleto e o processo terminou mas graças à intervenção do presidente o orçamento foi alocado para que continuássemos com o processo a importância disso não pode ser exagerado tem que obter também a lealdade dos membros porque muitos membros da comissão foram indicados mas não terminaram eles foram distribuídos para outras tarefas dentro do ministério depois se tem o problema da perícia técnica pessoas indivíduos que participaram da comissão que foram substituídos houve então um problema durante as discussões porque demorou mais tempo a chegar a um consenso a falta também de recursos e covid surgiu como problema isso afetou o processo perdemos muito tempo com isso começamos em 2018 já 21 2021 e ainda não terminamos muito obrigado coronel uma excelente intervenção vamos aprender muito da experiência do Senegal agora eu vou passar para nosso segundo panelista para saber da experiência da Gâmbia o AGE está numa situação única porque conseguiu supervisionar o processo de esboçar a estratégia para a Gâmbia poderia compartilhar com os participantes quem iniciou o processo e porque que a liderança é importante e se a importância da estratégia se é importante para a transição e se foi difícil essa transição no seu caso e muito obrigado doutor Luca deixa eu utilizar essa oportunidade para dar desejar boa tarde a todos é um grande prazer estar aqui com os senhores e como assessor de de segurança nacional eu estava na frente dessas reformas do setor eu gostaria de partilhar o processo de formulação da estratégia de segurança nacional da Gâmbia na realidade antes disso gostaria gostaria de definir em breve e que é o meu predileto que segurança nacional a estratégia de segurança nacional é o ato a ciência de elaborar aplicar e coordenar instrumentos de poder nacional e também ajudar a alcançar os objetivos as metas e proteger e avançar os interesses nacionais e com base nisso falamos de instrumentos de poder nacional que são utilizados para perseguir o interesse nacional e isso indica a importância dessas estratégias de segurança nacional vamos começar com a questão da legitimidade do poder de segurança nacional e a estratégia de segurança nacional na câmbia e o endorso foi feito por nenhum outro que sua excelência o presidente que prometeu todos os cidadãos uma renovação moral após a mudança de governo acho que já todos sabem que embora a gâmbia não entrou numa fase de conflito na transição eu quero agradecer o meu colega Senegal por seu apoio o apoio que recebemos deles a formulação e a diretriz veio do seu excelência o presidente e também houve uma avaliação para iniciar essas reformas do setor de segurança e uma das recomendações ou conclusões nessa fase de avaliação era de formular e desenvolver umas políticas estratégias importantes que até então não existiam ou eram obsoletas e era entre elas uma estratégia de segurança nacional também a nível da nossa constituição há um processo relevante que orienta esse processo e define quem fica encarregado do setor de segurança basicamente o governo começou o processo de reformas ao desenvolver algumas políticas essa política de segurança nacional surgiu da estratégia de segurança nacional que foi um produto e cujo objetivo era implementar a política para e o presidente assinou o documento e permitiu que o processo se encaminhasse ele também constituiu as reformas ou a comissão do setor de segurança nacional que é um fica um nível abaixo do conselho de segurança nacional porque queríamos uma mescla de parceiros nacionais e internacionais se vejamos essa comissão é composta de cinco ministérios chaves interior defesa assuntos internacionais finanças e justiça incluía também as nações unidas a união europeia e a corsa e tínhamos um problema que o presidente após proclamar e decidir a reformar a segurança ele tinha que abordar os parceiros internacionais para o seu apoio e basicamente para essa responsabilidade de planeamento o gabinete de segurança nacional foi criado que hoje eu dirijo e o conselho de segurança nacional também tem a responsabilidade e tivemos a boa fortuna na Gâmbia de ter um grupo de parceiros internacionais interessados em nos apoiar formamos então um grupo internacional de assessoria que eu sobre o qual eu sirvo como diretor isso então definiu o início do nosso processo de planejamento que considerou os processos de reforma para incluir e assegurar que pudéssemos seguir o estado de direito já que o documento seria um documento supremo no contexto da política de segurança nacional e o documento as funções também incluía um plano para princípios da liberdade e justiça assegurando o florescimento da democracia tudo isso levando em conta o a assegurar que não voltássemos aquele panorama de antes e que qualquer política instituída seria abrangente e incluso assim aprendemos as nossas lições e seguimos também as questões políticas estavam implementadas vimos como poderíamos assegurar os princípios democráticos da sociedade e também a estabilidade política e econômica estávamos conscientes durante esse processo de planejamento que a primeira estrutura que estabelecemos antes da elaboração em si era formar alguns pilares primeiro a proteção da nossa soberania nacional e integridade territorial segundo pilar era respeito para os direitos fundamentais e estados de direito esse é fundamental para nós para o povo e o governo da Gâmbia colaboração e cooperação entre as instituições porque concluímos que instituições que funcionassem por si só e mecanismos de fiscalização para essas não estavam disponíveis a nossa intenção então era que o documento estudasse realmente essa colaboração próxima entre as instituições para que pudessem ajudar umas às outras e apoiar umas às outras e finalmente iríamos prestar ao nosso país uma imagem positiva um certo prestígio considerando que o último regime tinha problemas com a comunidade internacional e por final como um país pobre o último pilar era considerar o desenvolvimento socioeconômico de nosso país então basicamente continuamos com a fase de elaboração e mapeamos as partes interessadas principais com o setor de segurança que faz parte desses tratos de coordenação em termos do setor de segurança e na formulação da estratégia embaixo eu sei que o senhor elaborou bastante para a primeira pergunta gostaríamos que o senhor falasse sobre o bom trabalho sobre avaliação da primeira fase o desenvolvimento da estratégia foi muito bem descrito o senhor poderia partilhar em breve os desafios que o enfrentaram ao longo do processo e como conseguiram superar esses desafios em breve favor muito obrigado doutor Luca os desafios foram semelhantes aos do Senegal um dos desafios na redação foi com o comitê de redação nós selecionamos as pessoas que foram encarregadas da redação de várias instituições para usarmos o processo como um exercício de desenvolvimento de capacidades e para assegurar que os processos que se seguiriam fossem subordinados a um quadro houve participação de elementos do Estado e elementos não estatais e o consenso exigiu um debate estava a passar-se a reforma do setor da segurança nessa altura e precisávamos de certos requisitos e claro que a situação da Covid não foi uma exceção na Gâmbia e houve necessidade de atribuir prioridades para planearmos ou planificarmos da melhor maneira tivemos que atribuir prioridades às atividades foi difícil para nós mas tivemos que coordenar também as contribuições internacionais isso foi também difícil inicialmente os pontos de entrada seriam segurança nacional mas com a diplomacia os países também a nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros tiveram que encontrar um equilíbrio entre a segurança e a diplomacia e depois tentámos também encontrar uma complementaridade entre esses dois lados e depois a questão do orçamento não houve um orçamento significante fornecido pelo governo e a orçamentação é muito importante foi uma houve uma componente importante e tivemos que mobilizar ações para reunir recursos esses foram os desafios e também a capacidade lembrarmos do ponto de que partimos e os meios que utilizamos certas pessoas que participaram vinham sem uma base e à medida que foram participando no processo melhoraram a sua capacidade de participação e intervenção excelente muito obrigado embaixador ficamos bem cientes dos desafios e acredito que a experiência da Gâmbia é semelhante a de muitos outros países e aprendemos com o seu estudo de caso o estudo de caso da Gâmbia é um dos nossos materiais de estudo para este programa agora passando para a doutora Ferli quanto aos dois estudos de caso fez análise na caixa de ferramentas no tool de ferramentas pode falar sobre esse processo de elaboração da estratégia de segurança quais foram os elementos principais a planificação a iniciação a avaliação e a análise doutora Ferli a palavra para si obrigado doutor Luca e obrigado aos nossos panelistas foi fascinante ouvir as experiências dos seus países neste processo e essa seria a melhor maneira de começar a segurança a estratégia de segurança é um processo em si uma boa parte de uma boa estratégia e os panelistas deram-nos uma visão do que é necessário para termos um bom processo antes de os planos serem redigidos no papel e é disso que se trata a elaboração de estratégias e nós tivemos que despender muito tempo nos processos como doutor Luca começou-se com a iniciação e a planificação e uma coisa importante é como o processo começa porque isso vai determinar como o processo vai continuar e o nível de aceitação política também tem muita importância nos casos do Senegal e da Gâmbia foi destacado como foi importante ter a participação ao apoio ao mais alto nível em termos políticos para essas políticas de estratégia e não se pode fazer muito a menos que haja esse apoio ao nível mais alto especialmente em termos das questões mais sensíveis e também nesse processo tem que haver uma inclusividade não apenas as questões militares de segurança há o elemento humano é um processo que envolve as forças de segurança interna parte as forças militares que possam ter responsabilidades por exemplo na proteção do ambiente nacional o setor da justiça educação negócios estrangeiros o ministério das finanças todos os setores do governo tem que haver cooperação ao mais alto nível então às vezes dependendo do contexto houve alguma dificuldade com o som aqui mas agora já se está a ouvir melhor pode-se tratar do parlamento do gabinete do presidente de vários processos sociais mas tem que haver esse apoio ao mais alto nível e por que razão isso acontece também é muito importante há várias razões para a iniciação tem a ver muitas vezes com a situação no momento se há ameaças à segurança e o setor de segurança não está capacitado para responder ou então pode-se tratar da situação política na Gâmbia por exemplo havia questões políticas e deficiências que tinham que ser tratadas uma vez que haja a decisão de começar o processo é quando começa a planificação e ouvimos dos nossos panelistas a importância de ter as populações o orçamento e o cronograma estabelecido então há que ter em conta também as limitações de tempo e os recursos disponíveis o som está deficiente novamente o envolvimento neste processo tem que ser planeado de início ou tem que haver um replaneamento mais tarde isso também pode ser um desafio e finalmente a questão da estratégia de segurança é muito ampla e é tem que se terem uma clareza quanto ao âmbito ao escopo desde o início é muito importante esses esse apoio ao alto nível vai proporcionar uma boa planificação e depois passa-se à segunda fase que é a fase anterior à redação da estratégia as pessoas que vão ser responsáveis pela redação da estratégia da segurança já foram designadas sabemos quem são etc e depois eles têm três tarefas a desempenhar a primeira é entender quais qual é a capacidade e quais são as pretensões dessa estratégia a segunda tarefa é olhar para além o que se está a passar no ambiente de segurança avaliação de ameaças quais são os desafios que um país precisa de responder e que o setor de segurança precisa de responder o objetivo é que se entenda a lacuna entre o que existe no momento e o que poderá existir no futuro e a estabelecer prioridades e depois tornar esse processo um debate amplo e ter a colaboração de peritos é muito importante também isso pode ajudar a colmatar as lacunas e a divulgação também do que é o setor de segurança a sensibilização do público é primordial um exemplo é o que foi feito no Senegal com a redação desta estratégia foram auscultadas todas as regiões uma vez que o comitê ou a comissão de redação tenha reunido todos os elementos necessários passa-se à fase seguinte doutor Luca muito obrigado Ferle elaborou muito bem a sua resposta mas a sua conexão não nos permitiu ouvi-la na íntegra mas tudo bem a última pergunta falou-se sobre os desafios durante essas duas fases mas brevemente pode destacar os desafios encontrados durante essas fases há vários estudos de casa não só Senegal e a Gâmbia mas muito em breves palavras pode falar sobre isso claro um dos problemas já foi o cronograma das das atividades do processo os desafios de segurança ou do ambiente ou as estratégias podem ter mudado e o que se fez numa fase de início do processo pode ter se tornado relevante numa fase posterior então a planificação tem que ser feita de maneira atempada ou tempestiva para que seja relevante é que as pessoas sabem que vai haver mudanças mas não se sabe em que vão-se resumir essas mudanças temos que nos focar na nossa missão alguém tem que calcular alguém perguntou quanto tempo dura esse processo entre 18 e 19 meses esse processo tem que acontecer rapidamente e outro desafio é por exemplo vimos no caso do Senegal quando todo o processo muda quando já foi iniciado aprovado para as autoridades e também o apoio externo a assistência externa isso tem que se frisar no início é importante ter esse apoio a alto nível que se traduz na aceitação ou na adoção por todos os ministérios e instituições envolvidas porque as pessoas não vão agir sobre políticas que acham que não vão poder ser implementadas todos têm que estar esclarecidos sobre do que se trata e ouvimos como no caso da Gâmbia houve um seminário que foi estabelecido para esse propósito e mudou o contexto é assim que se evita esse desafio e depois um outro desafio que testemunhamos tanto no caso também no caso da Gâmbia e Senegal também a estratégia pode ser a elaboração da estratégia pode ser demasiadamente estreita e há necessidade de ampliar o processo para que seja inclusive através de todos os aspectos dos provedores de segurança isso é muito importante mas difícil em muitos casos muito obrigado doutor Fairley foi muito bom eu acho que os três fizeram um excelente trabalho do E aí